Amadora Guiar é o fundador do Bradesco, hoje a terceira maior instituição financeira privada do Brasil. Apesar do grande sucesso que seu empreendimento obteve, gerando bilhões de reais todos os anos, seu começo foi bastante diferente. Amadora Guiar nasceu em 11 de fevereiro de 1904, em Ribeirão Preto, São Paulo. De origem humilde, aos 13 anos, ele largou os estudos e foi trabalhar como lavrador em plantações de café na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Aos 16 anos, depois de uma briga com o pai, decidiu deixar a vida no campo e tentar a sorte na cidade. Primeiro, fugiu para a cidade de Bebedouro e chegou a passar fome e dormir no banco da praça sem ter a quem recorrer. Porém, a sua trajetória começou a mudar quando ele conseguiu um emprego em uma empresa de tipografia. O emprego era duro e, infelizmente, Amador sofreu um acidente no trabalho, que fez com que ele perdesse o dedo indicador da mão direita. Sua primeira oportunidade no mercado financeiro surgiu aos 22 anos, quando ele conseguiu um emprego como office boy do Banco Noroeste, já extinto na cidade de Birigui, São Paulo. No banco, ele conseguiu crescer e, em apenas dois anos, passou a ocupar o posto de gerente de uma agência. Segundo ele, um diferencial que o fez ascender na carreira bancária foi o fato de ler muito sobre operações bancárias. Ainda que, muitas vezes, o estudo não fosse exatamente uma opção. Por ter asma, ele tinha dificuldades para dormir e, por conta disso, passava muito tempo lendo antes de conseguir dormir. O hábito do estudo esteve presente em toda a sua vida, sendo ele conhecido como um notório autodidata. Em 1943, ele foi trabalhar para a Casa Bancária Almeida e Companhia, uma empresa financeira que era uma espécie de subsidiária do Banco do Brasil, na cidade de Marília, e que se encontrava em sérias dificuldades financeiras. Há poucas informações sobre o surgimento da instituição, mas, segundo o Bradesco, a fundação do Banco Brasileiro de Descontos ocorreu em 10 de março de 1943, período em que Amador Aguiar passou a fazer parte do banco. Para integrar o time da financeira, Amador recebeu uma porcentagem das ações do banco, o que, na época, não valia muito dinheiro. Porém, dava a possibilidade de o bancário ter parte de um negócio para chamar de seu, e a esperança de um dia ser conhecido como um banqueiro. Há relatos de que essa participação seria de 10% a 30% do negócio, sendo o restante pertencente à família Almeida e a investidores. Um dos fundadores do então banco era José Alfredo de Almeida, que, anos mais tarde, fundaria a companhia aérea TAM. Sobre o pouco que é sabido sobre este período, Amador foi contratado para tocar o negócio, já que os então sócios da empreitada não tinham conhecimento sobre o mercado bancário e haviam perdido o sócio bancário, que havia morrido pouco tempo antes da chegada de Aguiar. A casa bancária mudou seu nome para Banco Brasileiro de Descontos e se mudou para a cidade de São Paulo. Há um caos popular de que a empresa era conhecida como Banco dos Descontos, pelo fato de cobrar 10 moedas para descontar os cheques dos clientes. O valor era menor do que o praticado pelos concorrentes na época. O nome, posteriormente, seria simplificado, tornando-se apenas Bradesco. Em linhas gerais, consta-se que, por suas competências como gerente, Amador foi convidado para assumir o cargo de gestor do banco. Sob sua gestão, a instituição deu início a uma grande expansão. Primeiro, ele decidiu fazer o que os outros bancos não faziam, Enquanto a maioria dos bancos somente emprestava dinheiro para os fazendeiros da região, ele decidiu dar espaço para os pequenos empresários e também para os pequenos correntistas, migrando sua base de empréstimos do crédito agrícola para o crédito urbano. Mesmo assim, para prover os serviços financeiros para os clientes urbanos, o banco teve de educar os correntistas para atitudes simples, como a assinatura de cheques, por exemplo. Ainda assim, a necessidade de educar os clientes abria espaço também para a apresentação de novos serviços financeiros e, por consequência, novas formas de rentabilizar cada cliente. Paralelamente, à aposta nos clientes urbanos, o banco decidiu sair de uma postura passiva, de modo a esperar a chegada dos clientes rurais e passou a estar presente onde os clientes estavam. Primeiro, o banco apostou em abrir agências mais próximas às áreas cafeicultoras, como, por exemplo, no norte do Paraná. A ideia era que, ao estar mais próximo dos clientes, o banco poderia oferecer serviços melhores e em um número maior e também conseguir outros clientes da região que até então ela não possuía. Essas novas estratégias permitiram que o banco ficasse cada vez mais encorpado, permitindo novas aquisições. Na mesma linha, houve também a abertura de novas agências espalhadas pelo Estado de São Paulo. Para aumentar ainda mais a expansão, o banco passou a comprar bancos menores e pequenas instituições financeiras do interior, principalmente as que se encontravam em dificuldades financeiras. Com várias agências, o caixa ficava ainda mais robusto, já que eram diversas fontes de renda propiciadas por diferentes locais. E tudo integrado pela força de um banco, que era pioneiro e inovador em suas ações. Em 1966, o banco fez uma parceria com o grupo Boa Vista de Seguros. A parceria evoluiu e se consolidou como uma das principais empresas do ramo no país. Em 1982, a relação evoluiu para uma aquisição, surgindo o Bradesco Seguros, que na mesma época se consolidou como a maior companhia do gênero da América do Sul. Em 1968, o banco trouxe uma inovação enorme para o país, sendo o primeiro banco a oferecer um cartão de crédito no Brasil. A medida era um produto financeiro que até então era pouco conhecido pelos brasileiros, e permitia que os clientes gastassem dinheiro que somente deveria ser pago no futuro. O que para os desavisados era quase um milagre, mas que para os inadimplentes podia ser um pesadelo, já que os juros pelo inadimplemento tornariam a atividade do banco extremamente lucrativa. Outra inovação foi a criação de contas bancárias populares, visando as camadas sociais menos favorecidas e também as contas juvenis, ambas oferecendo um leque menor de serviços e uma taxa de manutenção mais em conta. A medida diminuía a barreira de entrada para os clientes menos providos financeiramente, que não tinham a oportunidade de abrirem contas em outros bancos, porque não tinham o dinheiro necessário para pagarem as mensalidades cobradas pelo mercado. Além dos serviços financeiros variados, o Bradesco foi a primeira instituição a ter um sistema de automação, quando recebeu um computador IBM 1401 em 1961. Todo o sistema do banco era interligado por código Morse e dava para a companhia uma vantagem competitiva enorme, já que todas as suas agências eram conectadas por este sistema interno. A instituição também contava com máquinas autenticadoras desde 1955, uma inovação para a época que só se tornaria padrão no mercado três décadas depois. Outra inovação foi a criação da Casa do Acionista, um setor criado apenas para o atendimento de investidores do mercado financeiro. Desde 1957, o Bradesco teve sua sede movida para Osasco, sendo extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, influenciando a chegada de diversos serviços para a cidade, como a chegada da primeira companhia telefônica do município. A região, que recebeu a sede do banco, contava com 215 mil metros quadrados e ficou conhecida como Cidade de Deus, em referência à obra literária de Santo Agostinho. Além do impacto que a empresa trouxe para a cidade, é dado mérito para a Amadora Guiar de ser um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, devido a uma série de ações e contribuições do empresário para a cidade. Sua influência e importância era a tamanha que surgiu na cidade a Faculdade de Administração Amadora Guiar. Além do Bradesco, o banqueiro esteve envolvido com outros negócios, como a Companhia Porto Seguro, a Casa Ouvidor, a Companhia Comercial de Café São Paulo-Paraná e a Companhia Antártica Paulista. Ele também foi proprietário de várias fazendas e propriedades rurais. No dia a dia, Amador era considerado um homem sério e reservado. Por muitas vezes, de gênio difícil. Também extremamente rigoroso consigo e com seus funcionários. Sempre sem se esquecer de suas origens. Vivendo uma vida extremamente simples e discreta. Principalmente perante o tamanho de sua fortuna. Apesar de não ter tido ensino superior e nem de ter completado o ensino básico, o empresário criou a Fundação Bradesco ainda na década de 50, com o intuito de fomentar a criação e a manutenção de escolas pelo Brasil. Em 1962, a Fundação abriu sua primeira escola e hoje são 40 escolas espalhadas pelo país, com mais de 112 mil alunos matriculados. A década de 70 foi extremamente importante para o crescimento do banco. Contando com a abertura de seu capital, o banco chegou ao número de 1 milhão de correntistas e aos investidores passou a distribuir dividendos mensais robustos. O que fez com que suas ações fossem vistas como extremamente interessantes pelo mercado. Na mesma época, foi inaugurada a agência número 1000 e também o serviço SOS Bradesco, que permitia o saque de dinheiro a qualquer hora do dia. Além disso, houve a parceria com diversos bancos estrangeiros e a incorporação de 17 bancos no Brasil. Na década de 80, uma série de inovações também foram incluídas, como o primeiro home banking do país e o serviço Alô Bradesco de atendimento ao consumidor. Em 1981, a instituição alçou Lázaro de Melo Brandão ao posto de presidente do Conselho de Administração do banco. Anos depois, ele substituiria Amador Aguiar como presidente da instituição. O banco também criou serviços de previdência privada, títulos de capitalização e saúde, e abriu suas primeiras representações estrangeiras em Nova Iorque e nas Ilhas Caimã, e também um escritório em Londres. A inovação e o investimento em tecnologia se mantiveram como bandeiras da instituição, que comprou os maiores computadores do mundo disponíveis na época para acompanhar em tempo real todas as operações bancárias. Além disso, houve a implementação do conceito de banco automático e a criação do primeiro cartão magnético do país. Em 1990, Amador decidiu deixar a organização aos 85 anos, recebendo o título de presidente emérito da organização Bradesco. Enquanto isso, o banco continuou mantendo os pilares de inovação de seu fundador, sendo o primeiro no Brasil a contar com o Internet Banking e o quinto do mundo, e outras inovações que tornaram o banco um case de sucesso estudado em todo o mundo, e mencionado no livro de Bill Gates, A Empresa na Velocidade do Pensamento. Infelizmente, Amador nos deixou em 24 de janeiro de 1991, aos 86 anos. Por seus feitos, ele sempre foi conhecido como o fundador do Bradesco, título que lhe é concedido pela empresa, inclusive em suas notas oficiais. Após seu falecimento, sua família ficou com 10% das ações do Bradesco. Em vida, Amador foi pai de dois filhos biológicos e três filhas adotadas. Quando casado com Elisa Silva Aguiar, Amador foi pai de um casal de gêmeos, que morreram com um ano de idade. Anos depois, ele encontrou Lina, que foi abandonada ainda bebê em frente ao Bradesco, em São Paulo. O casal decidiu adotá-la. Após uma busca, ele descobriu quem eram os familiares da bebê, e decidiu adotar também as suas irmãs gêmeas, Maria Ângela e Lia Maria. Sua herança deu início a uma série de disputas judiciais, que envolveram as filhas, os 11 netos e sua viúva, Cleide Campaner, 40 anos mais jovem. Estima-se que na data de sua morte, a sua fortuna era de cerca de 1 bilhão de dólares. A herança foi disposta em testamento, e pelo documento, sua fortuna seria deixada exclusivamente para sua então esposa. Os dois se casaram quatro meses antes da morte do banqueiro, e viviam uma relação desde 1983. Antes do falecimento, o banqueiro já havia adiantado parte da herança para suas filhas. Até hoje, os familiares travam batalhas em instâncias superiores da justiça, buscando resolver o controverso testamento. Atualmente, o Bradesco é o banco privado com o maior número de agências espalhadas pelo país, e conta com mais de 85 mil funcionários. Para se ter ideia do tamanho do banco hoje, apenas no primeiro trimestre de 2020, a instituição financeira registrou lucro de 3,8 bilhões de reais. Por conta disso, a história de Amadora Guiar é mais um sucesso que merece ser contado em nosso canal. E foi um pedido de nossos inscritos, Fernando Paulo, Anderson Souza, Pérez Mangueira e Josifá. E este é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal, e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!